Eu já vos disse, eu disse-vos, aqueles gajos que se mijam na primária e o caralho, e que não sabem escrever e dão erros no oitavo ano, estes gajos têm internet, eu já vos disse, estes gajos têm internet, e agora já são crescidos, porque não há seleção natural, o pessoal não morre, e depois é isto, se eu estou a fazer um portátil, foda-se mano, a sério, um gaj a perguntar no meu Facebook se eu estou a fazer um portátil ou uma torre, para quê mano, tu ganhaste o que tu ganhaste